Tu és Deus E rei, toda honra e glória sejam a Ti Tu és Deus, de graça e misericórdia Tua vida é a grande razão do meu existir Como eu Te amo, meu Senhor e Rei Toda honra e glória sejam a Ti Levantarei as minhas mãos do santuário E verei a Tua glória, meu Senhor, amado e mestre Pois Tu és digno de adoração E com os anjos quero ser iluminado Na beleza da Tua santidade Pois minha vida é um projeto de Deus E nada pode mudar E com os anjos quero ser iluminado Na beleza da Tua santidade Pois minha vida é um projeto de Deus E nada pode mudar Levantarei as minhas mãos do santuário E verei a Tua glória, meu Senhor, amado e mestre Pois Tu és digno de adoração Pois Tu és digno de adoração Pois minha vida Pois minha vida é um projeto de Deus E nada pode mudar Pois minha vida é um projeto de Deus E nada pode mudar Pois minha vida é um projeto de Deus E nada pode mudar Porque o Voices é um projeto de Deus Porque o Voices é um projeto de Deus E nada pode mudar